Então, pessoal, hoje vamos fazer borboleta. É uma aula rápida, mas muito produtiva, porque vocês vão fazer borboletas pra poder colocar aí nos seus arranjos. E dá pra fazer muita coisa com borboleta, em uma de geladeira, dá pra fazer uma baju maravilhosa, que a Janaína ensinou aí no canal dela, Janaína Cordeiro Artes, tá? E você pode ir lá no canal dela, se inscrever e aprender essa aulinha que ficou linda, gente. E você pode fazer muita coisa bacana aí com esse molde aí, muitas borboletas maravilhosas. Eu gostei muito da ideia de colocar nos arranjos, tá? Ó, vou mostrar um pra vocês que eu fiz e ficou linda. Olha que lindo! E aí eu coloquei uma borboleta com alguns pedaços de EVA e algumas tintas. Vocês podem fazer da cor que você quiser, tá bom? A gente vai precisar do preto. Tô utilizando aí o fúcsia, aqui é o laranja e aqui é o amarelo, tá bom? Todo EVA, ele merece ser pintado. Então eu vou pintar o EVA, tá bom? Gente, primeiro você pinta, depois você vai jogar aí a estampa, tá bom? Então, ó, eu começo e eu faço esse movimento, ó. E agora é só posicionar o molde no EVA que você pintou e jogar a estampa, é bem facinho mesmo. Não tem erro, pessoal. Então, eu venho passando em toda essa parte da estampa pra deixar os detalhes. E fica assim, ó. Aí só dá uma puxadinha de leve pra dar uma profundidade, tá? Pessoal, na lateral aí tem umas bolinhas. Você pode posicionar e colocar as bolinhas aí na sua borboleta. Então, eu não quis colocar as bolinhas, mas aí você pode colocar as bolinhas se quiser, tá? E aqui, com a tinta no preto, eu vou pintar a parte de trás da borboleta. E aí você pinta a lateral também, tá? Cuidado pra você não borrar o outro lado. Pessoal, você pode fazer a modelagem normal, não precisa colocar nada aqui no meio. Como? Você pode colocar aí um corpinho nela, tá? E caso você queira fazer esse corpinho, eu tô aqui com um quadradinho de 3x3 e o outro de 4x4. Você pode basear aí medindo na sua borboleta. Aí você encosta um pedacinho de EVA na borboleta, você vai saber mais ou menos o tamanho que deve cortar. E aí, pessoal, observa aí como é que eu vou tirando aí o excesso aí pra fazer o corpinho. Bem facinho mesmo, ó. Só segui aí, eu fiz no olhômetro, tá? Mas ficou bacana também. Então, eu vim e tirei o excesso assim, ó. Ficou tipo uns dentinhos, mais ou menos. E aí eu dei uma arredondada aí pra fazer esse corpinho, tá? Pessoal, o miolinho aqui é opcional. Coloquei no ferro, vou deixar ele aquecer bem. Ele dá uma levantadinha e eu vou moldar aqui com a mão, dando essas apertadinhas, assim, ó. E a borboleta é só deslizar o dedo na parte de trás. Muito fácil. Aí, faz isso em todas, tá? E agora, pessoal, vamos fazer a colagem, ó. É opcional, se você quiser colocar o miolinho, você coloca. Passei cola, fechei as pontinhas. Ó, fechei tudo, uni tudo. Pronto, tá tudo fechadinho. Agora, eu venho, passo cola aqui na parte de baixo, mais pra laterais. E vou encaixar aqui, deixando ela sobrando só um pouquinho. O corpinho, né? Pra ficar bem certinho. Aí, vai ficar essa bundinha aí e a cabecinha saindo um pouco, tá? Ó, fechei a maior também. Fechei tudo. Passo cola embaixo e venho e posiciono certinho aí, ó. Olha que lindo que fica, gente. Aí, eu fiz aí uma teininha. Mas, a Erika, ela deu uma sugestão de estar utilizando a vassoura pra poder fazer as ateininhas, né? Mas, eu fiz de EVA mesmo. E aí, eu coloquei no ferro pra aquecer. E ficou assim, ó. Ficou bem bonitinha. Ó, que gracinha, gente. Ficou linda, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, eu coloquei no ferro pra poder fazer as ateininhas. E aí, eu coloquei no ferro pra poder fazer as ateininhas.